A verência é uma verência que tem atividades técnicas e sociais para a implantação do sistema de esgoto, mas a gente colocou esse nome puxando para o social para apontar que as atividades técnicas estão subordinadas a uma orientação social, a um objetivo social. E a Caesb adota o sistema condominal desde 1991. Então são 22 anos, tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que o ano já foi implantado e funciona. E eu acho que o ponto principal do nosso sucesso foi que, além de aperfeiçoar o modelo, cuidar mesmo dele, a gente fez a opção de abandonar qualquer outro tipo de sistema. Então ele é um padrão para qualquer tipo de atendimento de saneamento. Então só existe o condominal. Seja em áreas ricas, no setor de embaixadas, no Lago Sul, Lago Norte, que é a renda precárpita maior do Brasil, ou seja, nas áreas de baixa renda, nas cidades satélites, é a mesma metodologia, é o mesmo material, é o mesmo tubo, fazendo a mesma reunião. Então o principal ponto de sucesso, eu imagino que seja esse, da gente ter adotado ele de uma vez para ano. César, deixa eu te fazer uma pergunta. O início dele, quando vocês começaram a adotar o condominal, quais eram as características desse modelo no início? E nesse início, em que áreas vocês atuavam? No início, as características eram as seguintes. Existia um programa do governo, onde havia assentamento de cerca de 100 mil famílias. Mas mesmo em outras áreas já existentes de Brasília, não tinha esgoto. Sempre teve um alto índice, mas algumas partes, até do Lago Sul, Lago Norte e outras áreas, não tinha esgoto. Então, para enfrentar esse desafio de colocar na questão habitacional, assentar mais de 100 mil famílias, tinha toda a questão da infraestrutura. Então a empresa, nesse contexto que a empresa estudou o modelo, esteve aqui em Petrolina, consultando quem já tinha experiência, e tomou a decisão de abandonar o convencional e aplicar ele de forma generalizada. Esses assentamentos, esses que vocês se referem, eram áreas pobres? Sim, eram áreas que são pessoas de baixa renda, inicialmente. Agora, em Brasília, às vezes, tinham cidades já satélites, que tinham, desde a cidade toda, desde todos os tipos de classe, e que não tinham esgoto, eram fósseis. Então, o problema foi, o impulsionador foi os 100 mil famílias a serem assentadas. Mas ele foi aplicado de forma generalizada. Em que época era isso? Em 1991. Nesse momento, o que era o condominal? Veja bem, ele não se modificou muito, mas, assim, era uma proposta que ele reduzia os custos e tinha um envolvimento muito grande da comunidade. Então, nos primeiros dois anos, a gente tinha consultoras que transferiram a tecnologia e desenvolviu esse trabalho de implantação. E, ao longo do tempo, a CAES foi assumindo essa tecnologia e, na estrutura de configuração da rede, fez algumas pequenas modificações da originalmente planejada, a comum condominal, e incrementou, quer dizer, foi institucionalizado o processo social dentro da empresa de envolvimento da participação comunitária no processo de implantação. Então, isso evoluiu dessa forma. Em que consistia o envolvimento da população? E por que o envolvimento da população? Bom, primeiro, porque na implantação do sistema de esgoto, o principal sujeito, quem vai utilizar, é a comunidade. Então, foi feito como um direito de cidadania. Ele foi aplicado no condominal, ele veio com uma metodologia do condominal, mas, na realidade, ele deveria ser um procedimento, uma prática de qualquer tipo de saneamento, seja do convencional, ou da água, do acessão de água. Então, ele veio, foi introduzido na CAES por causa do condominal, mas a gente percebeu que isso aí era um direito das pessoas. Ter participação, ter voz, discutir o empreendimento, aquilo que afeta, principalmente, que é a ligação, a forma de realizar melhor, que tenha aquele menor impacto, que seja de qualidade. Então, isso aí a gente tem que discutir com o interessado. Mas, assim, o envolvimento, ele está nesse ambiente do processo de participação, dos direitos, está nesse campo, ou o envolvimento implica também uma atuação na manutenção e operação desses sistemas implantados? Veja bem, a CAES é uma empresa organizada, eu acho que, em contexto no interior do país, em cidades do interior, em que não há uma organização de uma empresa, e é a filosofia do condominal, é que ele tem uma configuração que qualquer pessoa possa assumir e possa contribuir. Então, essa participação social, a gente entende que ela tem várias possibilidades e potencialidades. Em áreas onde não tem um serviço estruturado, ela pode envolver para viabilizar o funcionamento, porque a Prefeitura não tem uma estrutura. No caso da CAESB, não, nós temos isso. Então, o processo social foi da participação, na definição, o melhor tipo de ramal. Quer dizer, o fundamental, no nosso caso, foi esse. Mas, é claro que tem reflexos também no funcionamento. Nós temos uma regra, é que quando os ramais são internos, existe a possibilidade dos moradores, se quiserem, serem responsáveis pela operação. Serem responsáveis, é quando der algum problema, ele desentupir, ou ele providencia um pequeno, um bombeiro da esquina, que faz isso, porque a configuração do ramal é muito simples, de casa para casa, então, a cada 10 metros, em linha reta, tem uma caixa. Então, é muito simples. E a outra alternativa, é eles chamarem a CAESB, porque eles têm uma rede, quando nós temos ramais externos na calçada, e temos ramais internos. Quando é externo, a tarifa é 100% da conta de água, assim como o convencional, que foi feito até 1991. Quando é interno, os moradores têm duas opções. Pagar uma tarifa de 100% e ter o mesmo tipo de assistência, ter qualquer desentupimento, manutenção, a CAESB vai e executa, ou ele tem uma tarifa de 60%, ou seja, ele tem uma redução, uma tarifa, mas ele é responsável pela operação. E ser responsável, ele mesmo pode fazer, o que é muito simples, quando dá um problema, ele pode contratar um pequeno bombeiro, uma empresa, ou pode chamar a CAESB, nas regras de acesso, que todos assinam naquele condomínio, se der algum problema, qualquer pessoa pode ligar para a CAESB, a CAESB faz a intervenção e apropria esse custo, e ele é rateado por todos. Então, essas são as nossas regras, por causa da nossa estrutura. Então, o morador tem um leque de opções. Então, o morador tem uma redução de 40%, é muito compensador. Mesmo que amanhã venha a dar algum evento de entupimento, ele pode chamar. E o rateio, ele fica muito barato. E, assim, eventos de problema na rede, ele tem que ser raro. Então, é muito compensador. Porque, se for diferente, se der, muitas vezes, entupimento, tem algum problema, seja de utilização ou seja de construção do projeto. Então, a gente, a participação da comunidade, ela tem uma grande parcela na questão daquilo como um direito de cidadania. Ele definindo o ramal, se vai ser interno, aonde vai ser a caixa, e entender o empreendimento como um todo. E, na operação, tem essa regra, de que ele é responsável quando é interno. Só uma curiosidade, esse cano dos ramais é de 100 ou 150? É de 100. Então, eu queria... Existe muita interpretação errada do modelo. Primeiro, por exemplo, aqui em Recife, quando fala em condominal, eles estão falando do ramal interno. A definição de sistema condominal não é essa. Sistema condominal é o quê? É uma rede de coleta, onde você tem um sistema coletor público otimizado, reduzido a um terço, comparado com o convencional, em que ele só passa nos pontos mais baixos de cada quadra. E as ligações são coletivas feitas através dos ramais condominiais. Então, essa é a definição do que seja o sistema condominal. Agora, onde passa o ramal condominal, ele tem que passar da maneira tecnicamente possível, adequada e numa cota inferior às instalações dos moradores, das casas dos moradores. Então, quando é possível ser externo, não há problema nenhum. Ele é condominal também. E, de uma forma geral, as pessoas preferem essa alternativa. Hoje, o que se configura na prática é que os ramais são só internos àqueles que são de uma imposição técnica. E é isso que a gente vem lutando muito, porque existem muitas concepções que adotam o sistema condominal, todos pela calçada. E nem essa localização, em muitas situações, não atende os moradores. Então, hoje a gente tem aí, a gente ouve falar em reuniões dos órgãos de financiamento que não se tem efetividade nas ações. Porque nos sistemas existentes, seja convencional, seja condominal, em alguns condomínios feitos com essa metodologia de ser só externo, você só tem adesão de 40%, 50%. Então, se investiu muito, se investiu muito dinheiro e não teve efetividade. Não se tirou a lombriga, a barriga do menino. Então, o nosso objetivo é atingir 100%. E é isso que o convencional não consegue. Passar a rede na frente, você vai deixar no mínimo 20, quer dizer, de cidades que metade da população não vai conseguir se ligar com a rede na frente. Então, é isso que a gente está aqui conversando também com a Compesa, e sempre focando isso. O nosso desafio é atingir 100%. 100%, quer dizer, o ramal externo, ele não consegue atingir isso. Se você tem uma declividade do terreno profundo, não adianta você aprofundar o coletor, porque se der algum entopimento no coletor, ele retorna, dá um problema sanitário muito grave. Então, o coletor, o ramal, ele tem que estar a um com uma cota inferior. Quando é possível ser externo, se faz. Nós não temos preferência. É claro que o ramal interno, ele fica mais protegido, de vandalismo, as pessoas cuidam mais. Mas quem decide a população? Então, em geral, quando é possível, na calçada, é feito na calçada, e interno, na esmagadora maioria, é só quando é uma imposição técnica. Então, isso que precisa quebrar um pouco, e aqui, em Recife, um pouco desse trauma, dos ramais internos, e muitas vezes, se faz sempre, todo por fora. Mas aí vai estar fingindo que está atendendo. Porque, de fato, tem que ser ele lá atrás. Aqui em Recife, na verdade, a questão não se atém apenas à questão física, propriamente, da rede, se atrás, se na frente. Mas o fato é que a gente tem outros elementos aí, terminam interferindo nesse sistema. por exemplo, a ausência de política habitacional, ela se dá de forma insuficiente. A gente, a experiência de Recife, ela foi toda em áreas pobres. então, o que existe é, o que predomina é. As pessoas, para conseguir morar, as famílias vão crescendo e vão fazendo suas ampliações dentro do próprio lote. Então, significa que as puxadinhas, que a gente chama, terminam ocupando o espaço dessa rede, e nessa rede, você vai perdendo o acesso. Então, isso é fato. Isso é real. Isso é concreto. As pessoas ampliam, ocupam na totalidade seu lote. E o que é uma rede interna, ela, por outras razões, mas por essa também, ela termina sendo comprometida. E isso é dado de realidade. Então, não tem o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, se se tomou uma decisão de colocar um mal interno, ele precisa ser o mais indicado. E a população tem esse sentimento. Então, eles aceitam quando eles percebem que pela topografia, é o único jeito, senão ele teria que bombear. Então, não há o que discutir. Quando ele tem que ser interno, por questões técnicas, não há que se discutir o que fazer. Se as pessoas ocupam ou não. É um problema a ser gerido ali. Eu acho que quando se trata de um conjunto habitacional, alguma coisa assim, se pode fazer uma ação mais específica, periódica, é porque eu estou dizendo, quer dizer, se ele é interno, é porque não há uma possibilidade de ser de outra forma. algumas vezes, quem toma a decisão no poder público, toma a decisão pelos moradores. Então, esse aqui é o, talvez, seja o grande problema. Talvez uma regra, e é o que a gente tem mais difundido para quebrar esse paradigma, é o seguinte, os ramais condominiais são todos externos. Somente é interno naqueles casos que são em posição técnica. Então, não há o que dizer. Então, se os moradores, dizer, numa situação que não há outra alternativa, eles constroem, sim, é um problema daquele condomínio que eles têm que resolver. Existe uma possibilidade de o agente público estar ali permanentemente colocando essa questão, orientando, e, junto com a comunidade, vendo como é que se dá uma solução naquele contexto. Se foi rompida uma tubulação ou se foi construída em cima da tubulação, que forma resolver isso. Então, mas assim, hoje, até para quebrar essa questão do ramal interno, eu acho que a mente a mensagem tem que colocar é essa, quer dizer, interno só quando for em posição técnica. Ou, onde você, na implantação de uma área nova de expansão habitacional, onde você quer otimizar os custos, você pode colocar o ramal interno. mas tem que tomar algumas ações juntas, ou deixar uma área específica de um beco, um corredor, de uma maneira tal que as pessoas não possam ocupar. césar, mas se tem esse elemento do custo para o morador, a tendência, ou seja, ele paga 100% externo e paga 60% interno. No caso de Brasília, ele paga, quando é interno, ele tem duas opções, 100% com a operação da Caesb ou 60% e aí ele assume. Quando é interno, praticamente 90%, eles escolhem o desconto, 60%, que é vantajoso. Mas assim, ele tem o suporte de uma empresa e nós temos isso de pessoas que fazem construção, mas assim, quando o problema se instala, aí a companhia tem que ir lá e conversar e ela tem que estar organizada para isso. Claro, mas assim, a tendência por conta do valor pode ser ele estar sempre optando. O que predomina em termos de opção para eles? Veja bem, quando tem uma atividade para frente, em direção à rua, eles têm geralmente duas opções, ou na calçada ou no jardim, que é na parte interna pela frente. Eu digo para você que noventa e nove por cento vão cair nessa situação e eles escolhem o passeio. E outra coisa que está associada é que, e aí você colocou a questão dos custos, que pode induzir a ser interna, é que você tem que desenhar um conjunto de regras de acesso. Esse é o ponto-chave do processo. Esse conjunto de regras tem que ser justo, tem que ser teisonomia, coerente com o sistema tarifário atual, e ele tem que fomentar que as pessoas se liguem e não deixem ninguém fora do sistema. Então, uma das coisas importantes é que o custo seja adequado à capacidade de pagamento. Então, esse é o segundo ponto que eu acho que em Brasília a gente teve sucesso, que é responsável pelo sucesso. Porque nós não temos nenhuma família que deixou de ter acesso por conta do custo. Então, ele pode ser pago até em 36 meses. E se ele for participante dos programas sociais do governo, ele paga a implantação, paga o ramal. Seria a ligação. Mas a tarifa, se ele conseguir até 10 metros por pé, ele não paga nada nem de água e nem de esgoto. Então, sim, em algum lugar. os custos estão induzindo o morador a uma alternativa, talvez tenha algum problema aí. Ela tem que ser adequada à capacidade das famílias. Do momento que foi iniciado o modelo até hoje, ele foi sendo aperfeiçoado. que elementos são esses que com a prática vocês identificaram e foram aperfeiçoando chegando a esse modelo atual que sugere êxito? Então, já desde o início a gente adotou uma metodologia que, primeiro, que ofertava não só os ramais internos, como sempre se pensa que isso seja condominal, mas se pensou no leque, o ramal externo, a calçada, o de jardim que é pela frente por dentro ou pelo fundo. o ramal externo eu acho que de uma forma ele foi um pouco diferente do que iniciaram o brinhal. O segundo elemento foi que a gente avaliou e avaliou corretamente que as ligações mesmo quando era externo tinha uma caixa externa e uma caixa interna. Sempre as duas ao longo do ramal. Então, toda a calçada ficava cheia de caixas. E a gente, quer dizer, eu sou, penso que um dos problemas do sistema de esgoto são as entradas, não é, quiser, os pontos de entrada. Então, na Caesb foi definido que só teria as caixas internas e a ligação seria com o T. Então, dos primeiros condomínios que foram feitos em Natal, mesmo os externos de Natal, tem essa diferença e acho que foi um ganho. A segunda coisa... Desculpe, esse ganho está relacionado diretamente à economia na sua execução ou isso interfere no melhor desempenho da operação. A decisão para optar por esse tipo foi a questão operacional. Quer dizer, é óbvio que você eliminando pontos de entrada, ele era, em termos de funcionamento, de incidência de problema, ele era muito mais favorável do que consequência de você ter um elemento de fácil acesso, que facilitaria o acesso. Mas, você imagina uma calçada na frente de cada casa com uma caixa. Então, cada uma dessa caixa se quebrar tampa é um ponto de entrada de areia. Então, nós avaliamos do ponto de vista operacional e tem um grande custo, tem um grande ganho de custo. Mas, o que foi decisivo foi a questão operacional. Então, assim, de forma geral, todos os sistemas praticados aqui em Natal, os iniciais daqui de Pernambuco, tem essa diferença. E a terceira grande, que eu acho bastante significativa, e que aí realmente foi um grande aperfeiçoamento a gente não ter três redes nas ruas. O que significa isso? Quando você tem uma rua com as duas faces dos quarteirões das casas, se passava um ramal na calçada de um lado, um de outro e a rede pública no meio. A não ser na cabeceira que a primeira se unia à primeira PV da rede pública. Mas a partir da segunda quadra, para frente, você tinha três linhas. Então, e que não tem sentido. Uma das coisas importantes do condominal é você diminuir o impacto da execução. Tirar a rede da rua. o que a gente fez foi eliminar. De um lado, onde tem a rede pública, de um lado é ramal na calçada e essa rede pública seria no meio da rua, ela passa na outra calçada. Então, nunca nós temos três redes, que a gente imagina que é um desperdício de dinheiro. É muito grande. E assim, aí se reduziu muito. E assim, você reduzindo as extensões de rede, a incidência de problemas diretamente proporcional à extensão da rede. Então, primeiro, ela estava era uma coisa, era redundância, tinha três redes e operacionalmente ela era muito melhor. Então, quando você tem uma rede pública passando naquela, entre duas faixas do quarteirão, ela vai para a calçada e faz a ligação direta como o convencional. Entendeu? Então, assim, é uma diferença enorme com o que se pratica aqui em Recife, na região, que eles ainda utilizam as três redes. Então, é muito caro. Se você tem uma economia, se você tem um gasto muito maior e sem sentido. Então, isso a gente eliminou. E a outra coisa, quer dizer, o semipilitor sobre o diâmetro, os ramais são sempre 100 milímetros. Agora, quando a gente diz 100 milímetros, é porque você não precisa fazer conta. Um ramal de 100 milímetros com uma atividade mínima de 0,5%, ele atende a mais de 150 casas. cada face do quarteirão, ele não tem mais do que 30, a média é 26 casas. Então, você trabalha com capacidade, quer dizer, com valor de cerca de 15 a 25% da capacidade da tubulação. a engenharia, se você fizer o cálculo hidráulico, passa tranquilamente. De outro lado, a norma também admite 100%. Até nos convencionais. Então, não existe, não tem sentido usar mais. É por isso que a gente usa e há 22 anos e funciona, nós temos mais de 300 milímetros. Então, se tivesse um grau de problema alto, a gente estaria doido, não é? Se a gente estivesse falando em rede social, na engenharia social, como é que ela foi pensada no início e se também teve inovações e exatamente se existe e o que é dentro desse modelo? antes das empresas que a gente contratava que faziam esse trabalho social. Isso depois foi internalizado pela empresa. Então, a partir de que se criou não um grupo formal, mas um grupo que acompanhava o que as empresas faziam no início, foi assimilando a metodologia e se instalou um processo de aprendizado muito grande na equipe até a gente montar uma gerência específica do condomínio. que ela não faz todo o processo, são nove pessoas, mas ela coordena, tem gente coordenando a parte social e a parte técnica. O que a gente implementou mais foi adaptar a particularidade de Brasília, a população conhecendo mais, a gente definiu método, procedimento de trabalho que facilitava com esse processo. E de outro lado, a gente incrementou e a gente achou que era necessário a parte da educação sanitária e ambiental. Então, do que se fazia inicialmente, a gente faz muito mais hoje. Agora, o que é importante dizer é que o fundamental nesse processo é que você faça a parte social focada na questão do direito do morador em participar do processo, em escolher, em saber integralmente todas as informações e fomentando a ligação. Porque é isso que ele quer atingir o 100%. E é isso que a gente atinge e é isso que diferencia a gente das outras companhias. Nós fomos apontados pelos órgãos financiadores como exemplo por conta disso. a questão social como ela foi internalizada hoje é uma coisa normal na empresa. Em geral, essa equipe ela é isolada, é a equipe das meninas, das técnicas sociais que fazem em geral um processo separado da implantação. Então, de fato, ela integra a gestão. integra a gestão. Então, há muitos equívocos e empresas e mesmo nos escopos dos programas de financiamento é que esses escopos eles induzem a que se separem a uma equipe multidisciplinar mas que faz um trabalho totalmente livre. A equipe social faz desenvolvimento comitável, um curso de cabeleireiro e, do outro lado, o engenheiro nem sabe o que é feito nem. Então, a gente faz questão a seguinte, o fundamental é que a questão social esteja integrada ao objetivo que é o morador, a ligação, discutir com ele isso. E é isso que garante a efetividade, que é o 100%. Nós fazendo o curso de cabeleireiro também, o processo de educação ambiental que a gente acha importante, mas não substituindo essa questão do social como para fomentar a participação e, por consequência, a adesão consciente. Então, é isso que tem que ter bastante cuidado. Nas empresas, em geral, essas coisas são separadas. Eu gostaria de fazer um par de perguntas sobre o que podemos dizer, o origem. Você já disse algo sobre isso, quando você tomou uma decisão de começar a reemplazar o convencional pelo condomínio, mas imagina que houve... Quais seriam os factores... Você disse o custo foi um dos factores. Você poderia enumerar os factores que levaram a essa decisão, porque uma das coisas que queremos fazer no projeto é como identificar o ponto zero a partir do qual você pode fazer avaliações. E também queria perguntar sobre isso. Você... Que critérios considera seriam necessários para fazer uma avaliação da performance do condomínio. Por exemplo, se você faz um corte agora, diz, o ponto zero é esse aí, marcado por tais e tais parâmetros. E agora, para fazer uma avaliação, tomaríamos em conta coisas que foram bem sucedidas, coisas que fracassaram e não voltaríamos a fazer. Esse tipo de... Então, a primeira coisa, quer dizer, em geral, o engenheiro, o tomador de decisão, quando pensa no condominial, pensa em baixo custo. Esse é um erro que o condominial eu proponho para o atendimento integral, 100%. Porque ele é único que pela flexibilidade do ramal, ele consegue atender, ele encara a realidade. O convencional, o traçado, ele já está pré-definido nos livros de pessoas que não conhecem o Brasil. Então, é diferente. Você parte, você define todo o sistema, a rede coletora, a partir das condições de cada monedora. Então, o projeto, ele é personalizado. Então, mais os tomadores de decisão, os engenheiros, em geral, pensam no condominial, por conta da redução de custo. Ele é um grande, isso é uma grande coisa, mas ele é uma coisa marginal, do meu ponto de vista, porque eu proponho a utilização dele, porque ele é o único que enfrenta a realidade e consegue atender a 100%. Então, às vezes, ele começa, muitas das experiências começam com isso, com somente uma visão bastante curta do custo. Mas não deveria ser. Um elemento fundamental que a tese da Carlos Mero sempre coloca é que quando você propor uma, no início, quando você propor uma nova tecnologia, isso mexe com a cultura. Os engenheiros têm que mudar, têm que começar a aprender uma coisa nova, mudar suas planilhas que ele comprou no mercado, que já automatiza todo o cálculo, ele vai ter que mudar. Então, gera uma inércia, uma rejeição. Então, invariavelmente, precisa ter uma decisão forte de quem está chegando além do custo. Então, é muito, a característica em geral é isso. Inicialmente, se começa pela questão do custo. Em Brasília, foi assim. E depois, a gente teve um corpo técnico que entendeu além disso. em Brasília, quem tomou decisão sobre isso foi o nosso secretário de meio ambiente da época, que foi o Washington Loraes, que é um jornalista, ambientalista, fama ali. Então, foi uma decisão dele e que a companhia encampou e aí a gente implantou, estudou e encampou. Mas é isso, muito relacionado à questão de custo, de visão bastante curta. Quando nós começamos, existia uma série de exigências, principalmente da área de manutenção, nos parâmetros construtivos. Então, com medo, por exemplo, de algum entupimento, usava-se parâmetros do diâmetro das caixas, utilizava-se caixa de 40 centímetros de diâmetro, somente até 50 de profundidade. Então, 60 de profundidade eu usava uma caixa de 60, era um absurdo. Mas, assim, a gente tinha que atender a manutenção, a preocupação. Outra coisa é que a gente usava no T, na ligação, o duplo T, com T para cima, também na tentativa de facilitar a manutenção. Quando começou a funcionar e se percebeu o que não tinha problema nenhum, quer dizer, não é que ele não dá problema, mas o nível, o problema é a mesma natureza, a mesma coisa do convencional. Não tem, assim, não tem nada que indique que seja diferente ou mais. Então, a operação dele é normal, como qualquer outro mundo. Não tem nenhuma indicação diferente. então a gente foi abandonando. Então, inicialmente, esses parâmetros eram muitos conservadores, parâmetros técnicos. Então, hoje a caixa é de 40 até 90 cm. E a partir disso é 60 até 1,5 m. Então, a gente usa poucos PVs. então um PV que custa em torno de 2 a 3 mil, a gente troca uma caixa de 300 reais. 400. Então, inicialmente, tinham esse parâmetros conservadores que evoluíram para uma situação hoje que é bastante confortável. só uma questão. O exemplo específico assim, de Recife e a gente sabe que de outros modelos que foram implantados, em geral, esses sistemas, eles foram implantados não pelas empresas de abastecimento. Foram por prefeituras e por outros órgãos, inclusive, estaduais e federais. de um leque de ordem de financiamento e terminava se construindo esses sistemas. Então, a construção é o momento disso. No entanto, a operação e a manutenção, de fato, as empresas resistiram a incorporar isso como uma ação da empresa. Então, assim, o modelo foi instalado, obviamente, a partir de padrões conservadores, ok, mas, no entanto, ficou ausente a operação e manutenção. Ou seja, tudo que é relacionado ao processo de gestão de si, ela terminou não acontecendo. Então, a gente observa que o modelo está aí, existe, é uma rede física, mas que dele, especialmente, esse modelo, porque tem, por sua própria natureza, é possível, assim como qualquer outro, a operação de manutenção constante. o que a gente observa em Brasília é que Brasília, de fato, ela se responsabilizou pela gestão. Isso. Essa é a nossa realidade. Então, as nossas regras que servem da nossa realidade é nesse sentido. A operação, ela é colocada do ramal para os moradores, todos os que são internos, eles têm a responsabilidade, eles fazem a opção pela redução de tarifa e têm o desconto. E têm a responsabilidade pela operação. Agora, isso acontece como? Um misto. Algum conjunto, ou outro, imagino, mais carente, são pessoas que constroem suas casas, constroem a casa dos outros, que são pedreiros. Então, fazer uma manutenção de um ramal é muito simples, porque uma casa, um lote tem em média nove ou oito metros, então, a cada nove ou oito metros você tem uma caixa. Então, quando ele é interno, a desobstrução é muito simples. Então, a gente imagina o que acontece com gente que desobstui quando dá problema, gente que contrata um pequeno bombeiro e gente que chama caiazbo. Então, nós não temos essa proporção, fizemos a avaliação, mas funciona. Não tem os indicadores dizendo que tenha algum problema. Agora, o condominal, pela sua simplicidade, ele pode ser feito por qualquer pessoa. qualquer comunidade com o mínimo de apoio técnico. a gente tem um desafio que metade da população não tem rede de esgoto. É uma vergonha porque é uma coisa muito simples. Então, ele tem a propriedade de que qualquer prefeitura, qualquer iniciativa para a comunidade você consegue fazer a rede. Agora, tem que ela tem que ter a operação. Pode contar em uma parte com a comunidade, mesmo contando com a comunidade, se não tem um serviço instalado de gestão, a prefeitura tem que se preocupar com isso minimamente. Então, isso aconteceria com qualquer tipo de sistema. um problema muito grande é que as pessoas cobram do condominal o que não cobram do convencional. Cobro que ele seja perfeitíssimo e não cobro do convencional que deixa metade sem atender e que é responsável por gente, hoje, a gente jogar dinheiro fora de saneamento. porque o sistema condominal é, em média, 50% mais barato do que o outro. Então, num contexto em que a gente tem metade da população sem e é um sistema que vai deixar uma parcela sem atender por que utilizá-lo. Outra coisa também que é no erro de interpretação que tem a ver com essa questão inicial de como se começa é que ele muitas vezes o engenheiro não está acostumado com ela. Ele é um tecnocrata. A sociedade que ele vai atender com o sistema de esgoto a única vez que ele deve em consideração o único momento é no cálculo número da população. Não é só isso. Não sabe se é João, se é mania e não está acostumado a envolver a comunidade nisso. Então, quando ele pensa em condominal ele pensa para a classe pobre. Então, é daí que começam as coisas. Muitas experiências mal sucedidas o que acontece? Em asas nobres se coloca convencional no morro condominal. Então, você está usando um instrumento que é democrático e que tem o objetivo de atender a todos para discriminar. Então, as coisas começam assim desde o início. Então, muitas participações que a gente teve de experiência de iniciar a condominal a gente deixa claro que a regra tem que ser coerente. Ela não pode castigar a pessoa por ter condominal. Então, tem algumas experiências em outros países tipo em Peru em que a regra era isso. O condominal era para pobre e a pessoa tinha que ser por mutirão. Então, as pessoas não entenderam o que é o condominal. Então, ele tem que ser justo. Não pode ser... em Brasília ou o morador paga o ramal ou ele pode também fazer por autoconstrução. Isso é o que está dentro do nosso. Nós oferecemos. Mas as nossas regras de acesso estão bem calibradas com a capacidade de pagamento que ninguém utiliza o mutirão. Então, por quê? Porque a mesma regra para o rico e para o pobre é adequado na área mais carente dividida até em 36 meses. Nas áreas nobres, não, até 12 meses. Então, você tem que adequar o fundamental é a regra de acesso. E essa propriedade do condominal ser simples e poder ser feito e a gente ter essa iniciativa das prefeituras como teve, acabou tendo um reflexo negativo porque ele conseguiu entrar nas pequenas cidades iniciativas locais mas não teve uma continuidade na operação. Então, essa que é a contradição. Não é um defeito dele. O defeito é de quem não instalou a gestão. Qualquer sistema ali não estava ali. em 1997, uma nova administração da companhia, da Caesma, estava com dificuldade financeira e tinha uma área em Brasília, Santa Clara Maltina, que tinha 2.700 casas em que naquele momento não se tinha recurso para fazer. mas era uma área em que o solo era muito ruim, as fósseis não funcionavam e a comunidade pressionava bastante e como não havia recurso, também se propuseram a participar também na implantação. Foram feitas, os moradores compraram o material, todo o processo também de organização social organizar esses mutilões. Então, eles compraram o material, a gente fornecia as formas das caixas, eles propofundiam em cada uma a sua caixa e executavam com a nossa supervisão. São 2.700 casas. 60% dos municípios brasileiros estão abaixo de 2.700 casas. Então, aquilo foi um sucesso, a gente fez em sete meses, é a área que em termos de manutenção dá mais, que é mais eficiente, que dá o maior nível porque as pessoas fizeram para a sua casa ali, então é diferente de um empreiteiro também. Então, mostrou para a gente que num contexto de falta de recurso é possível viabilizar e ficou para os moradores metade do preço do que fosse contratar uma empresa numa forma de atendimento corrente que a gente faz. Então, foi uma demonstração de que é possível ser com boa vontade de resolver isso. agora, tem que ser uma multidão ética. Então, você não pode propor um multidão para o pobre. Ele vai deixar o seu dia de lazer para fazer aquilo. e a outra coisa é que a responsabilidade técnica é da companhia. Então, nós nunca podemos deixar que saia errado. a responsabilidade de refazer seria nossa. E nós não precisamos refazer nenhuma porque a gente fez com bastante qualidade para a companhia. Então, essas coisas de enxergar o que é justo, o que é ético, isso, às vezes, para o engenheiro, para a companhia, isso não está bem claro. Então, se converte em besteira. E muitas experiências de economia não deram certo, tem muito dessa origem. Há essas experiências... Bom, uma coisa que gostaríamos obviamente ficar em contato para futuras conversações, se vira, mas também gostaríamos de ver como é possível ter acesso a materiales que se hayan producido sobre avaliações ou inclusive de outras experiências. Vocês participaram como assessores em outras experiências, por exemplo, aí em Peru, Bolívia também. dentro, não? Nós não, o consultor foi José Carlos Melo, não. Na Bolívia? Não, no Peru. Não, no Peru. Na Bolívia, existe uma experiência que eu conheço em que também foi um olhar, uma interpretação errada. Se exacerbou na questão social. talvez tenha ficado mais caro que a rede. Precisa ter muita justificativa para acontecer isso. Isso demorou mais de três, quatro anos para fazer dez mil ligações e tal. E um processo muito grande, forte, cultural, sociológico, foi quase que um tratado que eu conheço essa experiência de relato e eu tenho essa crítica. Quer dizer, pode ser que tivesse pertinência, mas eu tenho dúvida que se o foco que era o objetivo da ligação, se ela foi conseguida. Mas assim, hoje a Caresbe ela é referência, então, por conta da sua prática e da efetividade. Então, os nossos custos chegam a ser um terço, em algumas vezes um quinto de outras, de outros estados. E a gente atinge o 100%. Por causa disso, os órgãos financiadores, quer dizer, nós somos apontados por eles como um exemplo. E na hora de avaliar outros, outras solicitações de financiamento não tem jeito de escapar da comparação. Então, sempre se diga, porque vai conhecer a experiência. Então, hoje a gente está com três contratos de apoio de consultoria para a implantação de sistemas condominiais. No Haiti, que foi logo depois do terremoto, onde o BID entrou um filme de apoio no sentido de começar a ter saneamento. Então, nós temos um contrato de implantação em duas cidades que está em andamento. um contrato com a Nicarágua, com a parceria com o governo nicaragüense e a cooperação suíça para implantar também duas cidades, Ladale e Rancho Grande, no departamento de Matagawa. Também nós estamos atuando em simultâneo. e agora aqui na Compesa, em que a gente está dando apoio no sentido da transferência de tecnologia, mostrar o que a gente entende de condominial, avaliar, no caso do programa de exposição do Rio da Juca, avaliar cada projeto e dar a nossa opinião de como pode ser otimizado e como a gente indica o processo social então são esses dos três trabalhos que a gente está fazendo e construindo. O tema eu queria completar, o tema da não sei se você, me imagino que você tem, nós temos seis dimensões, chamamos de dimensões analíticas para o projeto, a infraestrutura e manutenção, gestão é uma delas, a econômica e financeira é outra e há dois que são a ambiental e a de saúde. Nos interessa também ver a relação entre a implantação do sistema e o impacto sobre a saúde e também sobre a gestão ambiental. Você tem algumas experiências, há estudos do impacto do condomínio sobre essa causa. Isso é uma coisa que falta, de uma forma geral, não se tem grandes estudos de saneamento em geral que apontem um impacto. Na época do governo cristal, em Brasília, a Secretaria de Educação relacionou e fez uma comparação do número de falta na ausência, falta nas escolas, que isso teve um impacto positivo. em algumas pesquisas de opinião na época da implantação se identificou que a comunidade vê de forma positiva esse processo que a gente faz. Mas foi uma pesquisa. Não tem uma coisa direta. Em uma cidade que se chama São Sebastião em Brasília, o Léo Heller fez um pequeno trabalho de levantamento do deumológico e a ideia era que depois da implantação voltasse e fosse feita uma comparação. Mas foi interrompido. E o tema ambiental, me imagino, em Brasília que tipo de tratamento e que extensão tem? Quanta água residual se trata? Em Brasília? 98%. 98%. E que nível de tratamento tem? Tem de todo tipo. Nós temos duas estações grandes, terciárias, que são de voos ativados e que atendem a área mais central porque elas descarregam o seu fluente no lago. Em 1980 teve um gloom de alves e então foi preciso retirar nitrogênio e fósforo. Então elas eram secundárias, passavam a ser terciárias. Então tem essas duas grandes, mas a gente tem um leque de tipos de estações. aerar com lagoas, mas uma tendência muito da nossa equipe técnica que imagino que seja bastante adequada para a nossa realidade é o reator seguido de lagoas. Tem algumas variações umas 20 estações de tratamento. Tem variações mas o que predomina bastante é se o reator se deu de lagoas. Você tem uma concepção integral, não é somente a coleta sino também chegar a essa dimensão. Então o nosso nível de tratamento é praticamente 100% do meio. O que predomina ainda no Brasil é atender a coleta aliás afastamento chega até a rede pública grande parte e aí passa a considerar como existência de dinheiro. Parte dela sequer há conexões dos ramais e aí começa a contabilizar até a rede pública então a ligação não é sequer uma coisa vamos dizer primeira agora é curioso é no mínimo curioso quando você vê essa experiência da carreira e não tem sido suficiente para ser adotada nos outros estados porque se é isso não questiono que seja isso ou seja representa 50% do custo representa vamos dizer assim a democratização do acesso a igualdade se é tudo isso como isso está em Brasília porque como Brasília nem como é assim não tem Salvador a gente sabe que eles têm adotado o que é condominial mas não exatamente nesses termos então a situação de Salvador é bastante particular e tem algumas dificuldades a mais porque a população inicialmente se pensou assim no morro e condominial e no morro nas favelas os moradores já tinham uma solução para eles o esgoto não era problema porque eles desligavam as escadas drenantes então você imagina nesse contexto você apresentar um sistema em que ele vai ter que mudar a ligação vai ter custos vai ter custos vai começar a pagar tarifa então lá foi bastante difícil com a questão da desistência tinha que se trabalhar muito e também a parte da gestão propriamente que não foi assumida de forma adequada você diria então que a questão ampliamente falando cultural inclua cultura política é um fator importante na cidade eu acho que não até é um fator complicador porque na cidade de satélites onde você tem você não tem aquela organização do plano são invasões Itacoã estrutural foram originárias de invasões que não tem um urbanismo regular e na cidade tem um outro complicador que cada pessoa é de um estado uma dificuldade de ligação entre eles nesse contexto que foi feito então acho que o sucesso que a gente teve foi por conta das regras a primeira foi de ser uma coisa para todo mundo seja no Lago Sul ou no Itacoã a outra foi as regras justas adequadas e que sempre apontavam para facilitar que o morador fizesse a adesão então e de outro lado a empresa impopular como uma coisa dela e que é isso que não acontece muitas vezes então hoje a empresa não é um grupo a parte a gente está lá implantando e as mesmas pessoas vão estar lá amanhã daqui a 20 anos lá na companhia relacionando com aquele morador então essa incorporação e a adaptação às nossas condições e eu acho que tem um elemento também que é a assunção do Estado enquanto Estado dirigindo porque na maioria o que predomina é que as empresas elas adquirem um status decisório que foi construído a partir da cultura política onde elas adquirem uma autonomia e termina fazendo essas escolhas às empresas fazendo as opções se isso você me fala que não não há que pensar pela população então é isso e ela pensa pelo Estado inclusive essas empresas hoje ela decide termina conduzindo a política quando você questiona a política ela diz não é sua empresa no entanto ela dita essa política ela constrói a política ela desenha a política na questão relativa ao abastecimento de águas e botões sanitárias é isso que acontece então foi colocado uma coisa importante a questão da continuidade então a nossa metodologia que ela não deixa se contaminar com o partidarismo ou o paternalismo isso foi bastante importante então a equipe está aí há 22 anos mudam-se algumas pessoas mas os valores os procedimentos continuam e hoje já está institucionalizado em norma que estou dizendo norma porque quando você vai trabalhar com um condominal muita gente acha que não que tem que formalizar o condomínio ali no tabelião fazer igual no condomínio formal não tem nada disso era só um papelzinho muito pequeno que eles assinavam conjuntamente e era uma coisa suficiente e nem era nem tinha norma da empresa e ela foi construída ao longo do aprendizado que a gente teve a gente foi então desenhando as normas então isso já está incorporado nas nossas normas e uma coisa importante que isso é uma característica nossa mas não é que possa ser usado diretamente em todo lugar mas outros pagam e pagam o ramal a rede pública até a estação de tratamento é de responsabilidade da empresa um ramal específico o ramal condominal ele é rateado pelos moradores então essa regra quer dizer o que quando fala que é de responsabilidade da KESB da rede pública do tratamento isso sai da tarifa então a tarifa que todos pagam que é o investimento então a regra traduzindo é o seguinte a sociedade brasileira do Distrito Federal garante o sistema básico que é da rede pública a estação de tratamento para todo mundo e o beneficiário direto ele é responsável pelo ramal condominal então no Distrito Federal todo mundo paga o ramal então ele é grande parte do investimento é um outro fator também que faz com que seja possível fazer mais porque isso volta com o fundo para a reinversão então é todo um conjunto de coisas que é coerente que fez com que a gente chegasse nesse sucesso e aí Obrigado.